o alô galerinha bom dia bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês comigo que tá ó ó como é que eu tô hoje nós estamos aqui curtindo as férias em Acapulco nós estamos igual São dia de madruga em Acapulco nós estamos aqui Espírito Santo né conhecida aqui opa e Vila Vila Velha né meu eu vou mostrar aqui o povo para vocês oi 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 mentira nós estamos esperando aqui na tem almoço né com a minha dignidade Dama na beira-mar agora nós estamos aqui em Vila Velha Espírito Santo né curtindo aqui esse momentinho aqui raro né já fui banhada no mar ali primeira vez que eu tô banho banho ao mar Ave Maria os perneiros não é terminado homem pela caridade aqui Vila Velha Vila Velha é um município né Espírito Santo é um município mais antigo do Espírito Santo quando foi descoberto aqui no estado Espírito Santo a única cidade era que a Vila Velha né é antigo nome dela era Vila Nova do Espírito Santo aí aqui era o desembarque dos portugueses né nós tem aqui 32 caídas só de praia né então assim ela passou a ser chamada Vila Velha em 1550 né aqui aí a capital ficou vitória aqui mas aqui é o primeiro bairro né primeiro município aqui que começou né então era o primeiro povoado que surgiu aqui no estado Espírito Santo aqui é uma riqueza né um paraíso e aqui tem vários pontos turísticos também para quem tem interesse de conhecer mas assim para chegar aqui a Ave Maria é muita cena aqui é uma forma ó nós estamos carregados para Rondônia Guajará Mirim estudo já divisa com a Colômbia e nós vamos voltar mesmo a roda que nós viemos né então assim vai ter vídeo vai ter vídeo no canal mostrando aonde nós passamos aí é serra por cima de montanha amor então é doce que vocês verem não percam não percam o episódio do Elton na estrada agora o Elton está no mar e já fui lá meio e aí acabou com o reto do Matute da da do Roraima do Roraima olha lá vocês estão vendo a onda lá né e eu aqui tá correndo né tá na 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 quando eu fui mergulhar lá e eu fui mergulhar lá na 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 Chachinha é uma riqueza. Agora eu me lembrei do meu amigo Chachinha. É riqueza, né? Ô, fartura. Meu amigo Chachinha é assim. Ah, ô, riqueza. Beleza, galera? Estamos aqui. Merecimento, descanso, né? Depois de três meses. Quase quatro meses já vai fazer. Hoje é vinte. Vinte e seis, eu acho. Hoje é vinte e seis. Dia primeiro, faz quatro meses só. Então, merecimento, né? Almoço na praia, almoço na praia. Hum, daquele jeito. Beleza, galera? Vamos degustar aqui um pouco desse alimento que nasce em Vila Velha. É o quê? Ah, não é não. Vila Velhense. Vila Velhense. Parabéns. Vamos degustar aqui desse alimento aqui. Beleza? Vamos ficando por aqui, nessa paisagem linda, me dá aqui. Olha aqui, ó. Olha o que você faz comer. Nessa paisagem linda, vai ficar registrado no meu canal. Graças a Deus. Mais oportunidade que Deus está me dando. Graça do fruto do meu trabalho. E ela já está se servindo. E não, vamos fazer oração ainda, viu? Vamos fazer oração. Não esquece, não. Olha aí, o meu companheiro rei. Você está durmo. Beleza, galera? Papai do céu abençoando, né? Hoje é diferenciado. Fica com Deus. Papai do céu abençoando. E é isso aí. Estou tão feliz que esqueci da minha saída. E tudo de bom! Estou tão feliz que esqueci da minha saída. E tudo de bom!